Olha pessoal, o Laia Petrobrasa O Laia Petrobrasa dá mais ou menos um ou dois quilômetros de distância Aquela fumaça ali está meio misturada com a neblina E a fumaça da Petrobrasa, o fogo dela lá Esse aqui é o Shefire que ele chama, né? Flare, Flare, esse nome é Flare Ali é o Flare, bem aqui, olha Esse aqui é o Flare Eu vou mostrar como é que fica aqui a minha plantinha Olha a situação que ela fica, olha as folhas Preta, preta, preta Olha só Eu limpei uma aqui, só para vocês terem uma ideia Eu passei um pano nessa daqui Olha como é que fica o pano Será que é a foligina da Petrobrasa? Será que é a foligina que vem de lá? De lá até aqui, dois quilômetros no meu alfimácio O portão também fica feio Olha o portão como é que fica Vou passar aqui para vocês Passei junto com a planta, olha só E aí, o que vocês acham? Comenta aí Será que isso aqui é feliz? Vai dar meu braço